Oi pessoal, boa tarde. Hoje vou lançar um desafio pra esses meninos. Olha só, e é valendo dinheiro. Vocês topam? Eu quero! Tem certeza que vocês topam? Sim! Mas vocês nem sabem qual é o desafio. Mas eles topam em de que? Vocês... Silêncio gente, vocês... O que é isso meu filho? Calma! Vocês topam tudo? Eu vou. Tem certeza que vocês vão topar qualquer coisa por 100 reais? Sim! Gente, eu falei que vocês não topavam qualquer coisa por 100 reais não. Vocês nem sabem o que eu vou desafiar pra vocês. Não pode. Olha, me deu. Não pode. Eu vou jogar um monte de pop-it aí dentro da piscina. E quem pegar mais leva... 100 reais! Então vamos começar. Aqui temos um monte de pop-it. E o Rogério vai jogar tudinho dentro da piscina. Olha só, meninas, mas vocês precisam ficar de olhos fechados, tá bom? Não, muito tempo. Porque vocês não podem ver aonde os pop-it vai cair. Combinado? Aham. Olha só que é valendo, ó. Porque se vocês olharem, vai ser desclassificado, entendeu? Aham. Então fecha os olhos. Olha só, não abre os olhos. Não caiu olhando no outro lado. Vai! Pode começar valendo. Mas só que os pop-it todos boiam, né? Mas quem pegar mais o que vale é quem pegar mais. Mas só vai valer na hora que eu falar um, dois, três e já, tá bom? Tá. Pessoal, tem pop-it aqui. Olha, tem uns que afundam e outros que não afundam. Que estranho. Olha se tem pop-its aqui. Tem pop-it ali. Tem pop-it aqui. Gente, olha. Tem pop-it que afundam e outros que boiam. Boiam. Então vocês vão ter que dar bastante sorte. Pode começar? É. Então, peraí. Eu vou falar valendo. Peraí. Quando eu for. No três, tá? Aham. Um. Dois. Três. Valendo. Vai, vai. Ah, não. Isso que eu vou, eu vou. Oxi. O que é isso, meu filho? Calma. Que guerra. Ai, mas que bom. Aqui é o meu fundo. Cada um coloca no fundo. Não é o fundo nenhum. Vai, Bruno. Vai, Rafaela. Rafaela conseguiu um. A Rafaela conseguiu um. A Jéssica já conseguiu um monte ali. Vai, Rafaela. Aqui. Vixe. Dois. A Rafaela conseguiu dois. A Jéssica conseguiu mais ali. Cadê o Bruno? Ali. Bruno. 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 Eu vou te bater. Bruno. Você não pegou nenhum ainda, Bruno. Rafaela. Você só pegou dois. Dá um momento. Ah, não. Pegou um. Aqui um, Bruno. Bruno. É. O Bruno conseguiu um picolé. É um sorvete. O que é isso? Milk shake. Milk shake. O Bruno. Eu peguei um monte no fundo. Olha lá o tanto lá no fundo. Tem vários no fundo. Ah, não. É isso que eu vou de mergulhar. Ah, não. É impossível eu encontrar alguém assim. Eu tenho que fazer um delavio sem mergulhar. Como que é, Bruno? É impossível. Bruno, você está pisando no Bruno. Bruno, você está pisando no Bruno. Não vai, Bruno. Bora, bora, bora. Rafaela, tem um no teu pé, Rafaela. Tem um no teu pé. Lá dentro, Rafaela. Ela vai pegar com o pé. Chegou com o pé. Tem mais? Deixa eu ver. Tem mais. Tem mais. Tem empurrar. Depois a gente vai contar. Bruno, coloca o seu aqui. Não estou fazendo nada. Poxa, tadinho do Bruno. Ah, lá tem. Tem mais. Ah, não. A Jéssica não deixa nem o pingo. Como é? A Jéssica não deixa vocês pegar, não, né? O Bruno não pegou bem. Tem mais um aqui, ó. Eu peguei um. Até o Felipe. Até o Felipe pegou um, gente. Me dá, Felipe. Me dá, Felipe. Me dá, Felipe. Me dá. Eu só estou aqui, gente. Me dá, Felipe. Vamos contar aqui os da Jéssica, gente. Não queria falar nada, não. Mas eu acho que a Jéssica ganhou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. A Jéssica conseguiu o onze. Vamos ver a Rafaela agora? A Rafaela só pegou três. Um, dois, três. A Rafaela ficou em segundo lugar. E meu amigo Bruno? Eu peguei dois. O Bruno. Eu peguei dois. Não falamos aí. Eu sabe nadar e ela mergulhou. E a gente não sabe. Eu peguei cem reais. Eu peguei cem reais. Tá aqui cem cem reais. Quando você sair da piscina, você pega. Tá louco. Gente, mas comente aí. Vocês acham que foi injusto? Não. Foi injusto. Eles que não queriam mergulhar. Não, não, não. Que isso, meu filho? Calma. Gente, a Rafaela, ela só tem tamanho, mas ela não sabe nadar. A única que não sabe nadar aqui é a Jéssica. Então, ela ficou beneficiada. Ela ficou na vantagem. Ela ficou beneficiada com esse desafio, né? Mas então, o vídeo foi esse. E é isso. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.